Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda, sou professor do curso Day Trade Direto ao Ponto. Tudo bom? Então, continuando a nossa temporada de vídeos de candles de reversão com Fibonacci, hoje vamos ver o famoso estrela da manhã, o Morning Star, ok? Lembrando que nessa temporada tem também o vídeo de martelo, harami de alta e engolfo de alta também, ok, pessoal? Então, se você é novo aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, ok? Temos vídeos novos todos os dias de Morning Call, de abertura de mercado e à tarde vídeos de conteúdo, ok? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, interaja com o vídeo. Quanto mais você interage com o meu conteúdo, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E, com isso, eu vou produzir mais conteúdo para vocês também, ok? Peço essa ajuda de vocês aí, que para mim ajuda bastante. Então, vamos lá agora ver a técnica de candles de reversão, estrela da manhã com Fibonacci. Vamos lá, então, pessoal. Vamos falar de candles de reversão, estrela da manhã, o Morning Star, tá? Essa técnica Day Trade, nós vamos trabalhar com Fibonacci, ok? Vamos lá, então. O que veremos nessa aula, então, pessoal? Primeira coisa, nós vamos ver como funciona a estrela da manhã, o Morning Star, tá? Vamos ver também os gatilhos de entrada, aonde e quando eu entro nessa operação, tá? Também vamos ver aonde posicionar corretamente Stop Gain e Stop Loss. Lembrando que essa técnica, eu vou usar o preço Fibonacci e com Fibonacci traçando, né? Na estrela da manhã, eu vou ver, eu vou ter saídas cautelosas, saídas no alvo principal, no alvo perfeito, que é a proporção hora, que é 1,61,8, e saídas também gananciosas ali, tá? Ok? E vamos ver também várias dicas quentes para ser mais assertivo com essa técnica aí, ok? Vamos lá? Então, primeira coisa, vamos entender a estrela da manhã, o Morning Star, tá? Estrela da manhã é um padrão de candle que é formado por três velas, tá? Então, a primeira vela é uma vela longa, né? Grande, vermelha, de baixa. A segunda vela é uma vela pequena, é a estrela, né? É a estrela aqui, tá? Pequena. E a terceira vela também é uma vela longa, só que de alta, ok? Tá? Então, a regra da estrela da manhã, essa estrelinha aqui embaixo, né? Ela tem um gap entre o primeiro candle e o terceiro candle, ok? Tá? Então, a estrela da manhã tem esse gap aqui, tem esse espaço aqui, ó. Tem esse pulo que ele dá no preço aqui, certo? Né? Pro gráfico de... Pro Day 3 de mini índice e mini dólar, nós vamos dar uma pequena adaptada nesse candle de reversão, ok? Tá? E também, aqui na estrela pode ser um doji, né? Pode ser um candle doji, que é o doji, lembrando, né? É um candle que não tem corpos, quer dizer, abertura e fechamento no mesmo preço, tá? Então, ele é um... Pode também ser um dojizinho ali também, ok? E lembrando que se é um candle de reversão de alta, né? Estrela da manhã, ele reverte uma tendência urso de baixo para uma tendência touro de alta, tá? Então, é um padrão de reversão, é um candle de reversão, ok? Tá? Pra ficar bem claro, pra não esquecer mais da estrela da manhã, pensa assim, ó. Eu tenho uma grande montanha vermelha aqui, uma grande montanha verde aqui e aqui o sol. O sol vai nascer entre as montanhas e fazer o sol, né? É amanhecer, né? A estrela da manhã, né? Então, o sol vai amanhecer entre as montanhas e fazer o preço subir, ok? Assim você não esquece mais usando essas analogias aí. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá ver no gráfico como que funciona. Então, é o seguinte, né? Eu estou numa tendência de baixa, o preço vem caindo aqui, tá? Geralmente, essa tendência tem 40, uma hora, uma hora e meia de queda, né? Lá embaixo dessa queda, depois, ele forma aqui, ó, essas três velas aqui, né? Onde eu tenho aqui, ó, a montanha vermelha, o pequeno sol aqui e a montanha verde, né? Se eu vejo aqui a estrela da manhã formando próxima de uma região importante de suporte, né? É onde o preço deve fazer uma possível reversão de tendência. E eu quero pegar essa subida aqui agora, tá? Ok, então, depois de uma queda de uma tendência de baixa, eu vejo lá embaixo do vale, né? Formando a estrela da manhã, onde o sol vai amanhecer entre as montanhas e fazer o preço subir, né? Numa nova tendência a toro, numa tendência de alta, tá? Essa vela aqui, essa terceira vela verde aqui, é a vela de confirmação, né? É a vela que confirma essa reversão de tendência aqui, ok? Então, essa vela que me confirma que a estrela da manhã vai fazer a reversão de tendência. Vamos ver aonde que é a entrada da operação agora, tá? Então, assim, ó, eu estava numa tendência de baixa, eu vi lá embaixo formar aqui, né? Formou aqui, ó, a estrela da manhã aqui, ok? Esse candle, essa estrela, como eu falei pra vocês, pode ser um doji, independente da cor, pode ser verde ou pode ser vermelho, tá? Mas se for na cor verde, que vai fazer a possível reversão, mais forte o sinal da estrela da manhã, ok? Tá? Então, de novo, estava numa tendência de baixa, vi formar aqui a estrela da manhã, né? Este aqui é o candle de confirmação, que ele confirmou essa reversão. E esse candle de confirmação, nós vamos chamar ele de candle de referência, que vai ser minha referência de entrada pra entrada da operação, stop gain e stop loss, ok? Então, aonde que eu vou entrar na operação? Eu vou entrar na operação por rompimento. Rompimento do quê? Da máxima do candle de referência. Então, quando o preço romper a máxima aqui do candle de referência, eu vou entrar comprado. Então, eu entraria comprado mais ou menos por aqui, ó. Eu entro comprado aqui, tá? Aonde fica meu stop loss nessa técnica? Meu stop loss fica abaixo aqui, ó. O meu stop loss, então, fica abaixo da mínima do candle de referência. Fica um pouquinho pra baixo aqui, né? Do candle de referência aqui, da mínima do candle de referência. E aonde que fica meu stop gain? Eu tenho duas saídas aqui, ó. A primeira saída da técnica é aqui, ó. 100% do movimento, né? 100% do candle de referência. Então, esse é o meu candle de referência, né? Eu meço aqui mais ou menos o tamanho dele e projeto 100% do movimento. Então, aqui seria meu primeiro alvo de stop gain, tá? E qual seria o segundo alvo de stop gain? É o famoso 161,8, né? Que é a proporção hora do Fibonacci. Onde eu sairia aqui, ó. Eu teria uma segunda saída com um ganho um pouquinho maior, que é o alvo perfeito, né? Que é a proporção áurea, a proporção de ouro de Fibonacci, 161,8. Ok? Vamos lá, então, continuar aqui. Então, aquelas dicas importantes, aquelas dicas quentes, né? O tempo gráfico sugerido pra esse tipo de operação é o 15 minutos. Mas você pode usar qualquer tempo gráfico acima de 10 minutos, tá? Pra quem opera no gráfico de 1 minuto, 2 minutos, eu não recomendo. Porque no 1 minuto, 2 minutos, o gráfico é muito agitado. Então, os candles são muito agitados, né? Então, eu opero também no 1 minuto, tá? Então, como que eu uso esse padrão de candle, tá? Geralmente, eu uso a leitura de candle como confirmação de entrada. Por exemplo, eu opero cruzamento de médias, opero pullback de médias, né? Se eu tô usando cruzamento de médias, eu vou usar a leitura de candle mais uma técnica confirmando aquela entrada de compra ou aquela entrada de venda. Então, eu não entro pela leitura de candle, mas eu uso a leitura de candle como confirmação de entrada, ok? Porque minha estratégia principal, se eu opero no minuto, ou é cruzamento, ou é retorno à média, ou é pullback de média, tá? Ele funciona em qualquer ativo. Eu posso operar mini índice, mini dólar, mercado futuro da Bovespa, posso operar ações, Petro, Vale, né? Posso operar criptomoedas, posso operar Forex e posso operar o SP500, que é o futuro americano, né? Então, se você respeitar essa técnica do tempo gráfico, funciona em qualquer ativo, ok? Uma dica importante, né? Qual que é a hora de cair fora da operação? Então, uma dica que eu dou é a seguinte, se na subida você começa a perceber que os candles começam a ficar menores, é hora de cair fora, porque quem comprou ali embaixo já começa a vender e cair fora da operação. Então, você vê que a força dos compradores começa a diminuir. Então, é hora de cair fora da operação, tá? E pra ficar melhor essa leitura, também usa o indicador volume financeiro, né? Em algumas operações fica visível, durante aquela subida, volume forte de compra, né? Bastante dinheiro rolando e a força compradora maior. Se você percebe que o volume financeiro começa a cair, né? E começa a dar venda, é hora também de cair fora, ok? Então, usa o volume financeiro, esse indicador, pra ajudar na confirmação da entrada e também da saída aqui, tá? E nós vamos usar também a ferramenta Preskibonat, né? Nós vamos traçar, como vocês viram lá, nós vamos traçar no candle de referência pra descobrir Stop Gain e Stop Loss, né? Vai me dar várias saídas e várias entradas, ok? E também outra dica que eu dou aqui é o seguinte, você pode usar os indicadores, ou usa o IFR, índice de força de relatividade, ou usa o estocástico, né? Essas duas ferramentas também auxiliam bastante nessa operação aí, que mostram que o preço já subiu demais e vai começar a cair, ou que já caiu demais e vai começar a subir, tá? Então, tá aí a dica, usa volume, usa IFR ou estocástico, que ajuda também bastante nessa técnica aí. Então, continuando aqui, pessoal, eu vou explicar pra vocês como você configura o preço Fibonacci no Profit pra que ele fique com os níveis igual o meu, tá? Então, primeira coisa, você vai lá no Profit, vai no menu Negociações, vai no item Configurações lá embaixo, vai abrir aqui a caixinha de Configurações e vai escolher aqui a opção Fibonacci, tá? Aqui no Fibonacci, a primeira coisa que você vai fazer é marcar aqui, ó, Mostrar Níveis de Fibonacci. Quando você marca aqui, ele vai mostrar as porcentagens dos níveis de Fibonacci, tá? E depois, você pode configurar o preço Fibonacci e pode configurar a projeção. Nós vamos usar a ferramenta Preço Fibonacci, tá? Então, nós vamos incluir todos esses níveis de projeção. Então, 161,8, que é a proporção áurea perfeita, 200%, 227,2, né? Que eu vou explicar já pra vocês, 261,8 e 300%, né? Eu vou explicar cada um desses níveis pra você. Então, você pode digitar aqui, ó, nesse campo aqui, ó, você digita aqui, ó, 161,8 e clica no botão Incluir. Digita aqui 200 e clica aqui Incluir, ok? Depois que incluiu todos esses níveis de projeção, você clica em OK aqui, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Eu quero que você deixe nos comentários agora qual o assunto da próxima temporada pros próximos vídeos que eu vou produzir pra vocês, tá? Eu tenho aqui duas sugestões. Primeiro, é o xodó da galera. Fibonacci com gráfico Renko, retração e projeção. Então, se você quer vídeos de Fibonacci com gráfico Renko, eu sei que muita gente opera no Renko, né? Você coloca nos comentários lá. Mas se você quer uma estratégia mais robusta, mais elaborada, mais avançada, tem aqui uma técnica de retorno à média que eu tenho usado aqui. Fibonacci com figuras gráficas, né? Figuras gráficas são candles de reversão, chat partners, né? Que são os padrões que mostram também reversão. Tem ali o famoso M e o W, também tem o ombro cabeça-ombro e o ombro cabeça-ombro invertido, tá? E essa técnica eu vou usar junto com o VWAP. Então, é Fibonacci com figuras gráficas e VWAP. Então, você deixa no comentário qual assunto você quer que eu aborde na próxima temporada de vídeos ali. Vamos para o gráfico agora, então, pessoal. Vamos lá, então, pessoal. Eu estou aqui no índice, tá? Então, aqui, ó, por esse estado de uma tendência de baixa caindo aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer aqui agora com ele, tá? Ele fez aqui uma vela longa de baixa. Essa linha aqui é uma linha de suporte importante, aqui dos 120 mil pontos, ok? Vamos lá, ó. Ó, ele fez aqui, ó, um candle longo, né? Depois um candle pequeno aqui. Vamos ver o próximo candle. Opa, olha aqui, ó, a nossa estrela da manhã, onde eu tenho uma montanha vermelha aqui, uma montanha verde aqui e o solzinho aqui embaixo. Lembra lá na explicação que eu falei que o preço tinha que ter um gap aqui, esse solzinho tinha que ter um gap, né, entre as duas montanhas, tá? No caso do gráfico aqui de mini índice, não tem muito gap, é quer dizer, não tem gap durante o dia, né? É raro acontecer, né? Só tem gap na abertura do preço, tá? Então, aqui eu vou adaptar um pouquinho essa estratégia da estrela da manhã, tá? Porque aqui eu não vou ter o solzinho em gap, né? Porque a regra diz que a estrela, aqui o solzinho, teria que estar aqui de gap aqui nesse candle aqui vermelho, e nesse terceiro candle verde de alta aqui, né? Mas como não tem, é raro acontecer gap no índice, eu vou adaptar um pouquinho essa estratégia aqui. Então, aqui eu tenho, ó, a grande montanha vermelha, o solzinho aqui, ó, independe da cor, pode ser verde, pode ser vermelho. Se fosse verde, era mais forte o sinal, tá? Aqui depois ele fez a montanha verde, onde o sol vai amanhecer entre as montanhas e fazer o preço subir. Vamos ver o próximo candle, o que ele me diz. Opa! Ele fez aqui um candle verde, não mostrou muita confiança, mas confirmou essa possível reversão, tá? Ele está tentando cair, fazendo o martelo, né? E voltando a subir. Então, mostra que o preço está com força para cima aqui. Então, vamos traçar agora o nosso preço Fibonacci aqui, ó, nesse candle de confirmação, que eu vou chamar ele de candle de referência, tá? Eu vou traçar aqui, ó, da mínima até a máxima aqui, ó, de 0 a 100% aqui, ok? Eu vou traçar aqui de 0 a 100%. Deixa eu dar um zoom aqui, tá? Deixa eu melhorar um pouquinho a nossa visualização aqui, tá? Então, ó, vamos colocar agora, né? Então, eu tracei o Fibonacci aqui, ó, de 0 a 100%, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo os níveis que eu incluí ali, né? O 61,8, o 200%, o 227,2, o 261,8 e o 300. Vamos entender esses níveis aqui, tá? O 200% é 100% desse candle de referência, tá? Porque ele veio de 0 a 100 e o 200% seria 100% desse candle de referência. O 227,2, nada mais é que o nível 127,2 do Fibonacci. Um nível bem importante, é uma importante saída cautelosa. Quem que é o 127 no Fibonacci, né? É entre o 100% e o 161, que é o alvo principal. Então, é uma saída cautelosa. E o que que eu observei, né? É que é o 127, ele chega muito mais fácil. O 161, ele chega, mas ele é doído, às vezes, ele demora pra chegar. Então, uma saída legal é o 127, que nesse caso está 227, porque eu vou entrar no rompimento do 100%. O 261,8 é o nível, é a proporção áurea 161,8. De novo, tá 261, por quê? Porque a partir do 100%, 161. E o 300% seria 200% desse candle de referência, ok? Então, vamos colocar agora a nossa compra aqui, ó. Eu vou programar uma compra aqui, ó. Então, eu programei uma compra onde? Vamos pegar pela técnica, quando ele romper a máxima do candle de referência, tá? Vamos ver primeiro os stop loss aqui, ó. Um stop loss mais longo, mas bem técnico é esse aqui, ó. Onde eu vou deixar ele aqui, tá? Abaixo de quem? Abaixo dessa região de suporte e também abaixo aqui do fundo anterior, né? Então, é um stop técnico mais caro, mas bastante importante, ok? Aqui, ó, o segundo stop loss eu vou deixar conforme a regra diz. Eu vou deixar abaixo aqui da mínima do candle de referência, né? E o terceiro stop loss eu vou deixar aqui abaixo dos 50%, ok? Pra quem trabalha com Fibonacci com o nível 76,2, lembrando que o 76,2 é o último nível de retração. Então, você também pode colocar o stop loss ali abaixo dos 76. Nesse caso, eu vou colocar aqui abaixo dos 50%, ok? Vamos posicionar agora stop gain. O primeiro stop gain eu vou deixar aqui, ó, no 100% do movimento, que é o nível 200%. O segundo eu vou deixar aqui no 261, né? Que é o alvo perfeito de Fibonacci aqui. E a terceira saída eu vou deixar aqui, né? No 300%, né? Que é o alvo da ganância, tá? Ok? Vamos ver então como que essa operação vai andar. Então, ó. No próximo candle aqui já, ó. Ele chegou a fazer um paviozinho aqui, mas não chegou no nosso stop aqui, ok? E também, mas não chegou no nosso stop gain ainda. Vamos ver pro próximo período aqui, ó. Agora sim, primeiro alvo atingido, né? R$25,00 no bolso, né? E subindo, né? Continuando a tendência de alta aqui. Vamos pro próximo candle aqui, né? Opa! Já chegou no nosso segundo stop gain de R$42,00 aqui. Mais um ganho aqui. Opa! Né? Legal! E aqui, pessoal, se eu quiser trazer os meus stops pra cima, eu posso trazer meus stops pra cima aqui, ó. Posso deixar aqui abaixo do 0% aqui, ok? Eu posso ir trazendo meus stop loss pra cima também. Vamos ver se ele chega no alvo da ganância aqui agora, né? Opa! Fez um martelo de novo ali, né? Um candle vermelho. Ele tá tentando cair, mas a força pra cima ainda é maior. Então, eu deixo a operação correr, né? Não chegou no meu stop loss aqui, tá? Ó. Agora fez um martelo invertido. Agora me preocupou, porque ele tá tentando subir agora. Ele tentou subir, mas caiu, né? Mas, quando ele fez o pavio lá em cima, atingiu a nossa terceira saída aqui. Nosso terceiro alvo aqui. Então, essa operação, ó, eu entrei comprado aqui, né? E deu certo aqui, ó. Em 40 minutos, peguei três saídas aí. Tô feliz da vida. Meta batida, ok? Vamos pro dólar agora, pessoal. Pessoal, eu tô no dólar aqui agora, tá? Então, o preço vem caindo aqui, ó. Essa linha rosinha aqui, ó. É uma região importante de suporte na dólar aqui do 5.225, tá? Uma região de suporte importante. Então, o preço vem caindo. Fez um candle de força vermelho aqui, ó. Vamos ver o próximo candle. Fez um pequeno candle verde aqui agora. Vamos ver o próximo. Opa! Olha aqui, né? Fez um candle de verde alta. Formou aqui a nossa estrela da manhã. Lembrando, pessoal, que a regra da estrela da manhã, esse solzinho, essa estrelinha que fica embaixo, né? Teria que ter o gap entre o primeiro candle e o terceiro candle. Mas, tanto no índice como no dólar, tá? É raro acontecer gaps no meio do dia. O gap geralmente acontece na abertura de mercado, né? Mas durante o dia é mais raro acontecer. Então, a gente vai adaptar um pouquinho essa regra da estrela da manhã pra caber nessa estratégia aqui, tá? Então, aqui eu não vou ver o gap aqui, mas eu tô vendo aqui formar uma estrela da manhã. Lembrando, né? Eu tenho uma grande montanha vermelha, uma grande montanha verde, né? E aqui o sol pequeno, independe da cor, mas se for verdinha, nesse caso aqui, mais forte essa possível reversão, né? Próxima de uma região importante aqui de suporte, né? Então, o preço tende a reverter pra tendência de alta, ok? Onde o sol vai amanhecer entre as montanhas e fazer o preço subir. E eu quero pegar essa subida. Vamos ver o próximo candle aqui, ó. Opa! Um candle verde de força aqui, né? Ele fez um padrão de alta aqui, bonito aqui, tá? E esse confirmou essa reversão de tendência. Então, esse aqui vai ser o meu candle de referência. É onde eu vou traçar o Fibonacci nele, né? Então, eu vou pegar aqui a ferramenta aqui, ó. O preço Fibonacci, e vou traçar aqui, ó. Da mínima até a máxima aqui, ó. Até a máxima aqui, de 0 a 100%. Pronto! Tracei meu candle de referência aqui. E agora, eu vou colocar os meus stop gain, stop loss e a entrada da operação. Aonde eu entro na operação, pessoal? Lembra aqui, ó. Eu vou entrar quando romper o candle de referência. Então, eu vou programar minha compra aqui no candle de referência. Ok? Tá? Vamos colocar primeiro o stop loss aqui, ó. Então, o primeiro stop loss mais longo, vou deixar lá embaixo. Ficou caro esse stop loss aqui, né? 300 reais aqui, ó. Ele tá bem técnico, né? Por que eu vou botar aqui embaixo? Por quê? Eu tô colocando abaixo da região de suporte e abaixo do fundo anterior. Região de suporte tende a não deixar o preço romper. Então, eu vou deixar lá, escondido ele aqui, tá? O segundo stop loss, eu vou respeitar a técnica e vou colocar abaixo aqui da mínima do candle de referência. Ok? Vou deixar aqui abaixo do candle de referência. E o último stop loss, eu vou deixar aqui abaixo dos 50%. Certo? Lembrando, né? Se você trabalha com o Fibonacci no nível 76,2, lembrando que o nível 76,2 é o último nível de retração, você também pode colocar ele ali, tá? Essa técnica eu tô colocando nos 50%. Cuidado que às vezes 50% ele vai buscar lá, mas é um estoque um pouquinho mais barato, né? Nesse caso, como ele fez um candle de força, tá ficando, né? Mas também o alvo vai ser melhor também. Então, aqui, ó. A primeira saída que eu vou colocar, eu vou botar aqui no 200%, né? Tá? No 200%, por quê? Porque é 100% aqui, né? Do... Deixa eu trazer ele mais pra cá aqui, ó. Deixa eu trazer ele mais pra cá aqui, ó. Tá? Eu vou deixar o meu stop gain aqui, ó. No 200%, que é 100% do candle de referência. O segundo stop gain que eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui, ó. No 261,8, né? Que é o... Nada mais é que o 61,8. A proporção maior, a proporção de ouro, né? Tá? Aqui tá no 261, porque é sempre... Eu vou entrar no Rupento 100% e quero pegar o 61 até aqui, né? E a terceira saída, a saída da ganância, eu vou colocar aqui no 300%, tá? Que nada mais é que 200% desse movimento. Uma outra saída gananciosa, pessoal, eu posso trabalhar com o nível 361,8. Que nada mais é que o 261,8. Também uma proporção de ouro, né? Aquela saída gananciosa do Fibonacci lá. Então, tá montada a minha... A minha estratégia aqui. Eu vou entrar no Rupimento, né? No Rupimento do candle de referência. Vamos ver o próximo candle aqui, ó. Tá? Então, nesse momento, ativou a minha compra aqui. Entrei comprado na operação. Chegou a fazer um pavio aqui, ó, pessoal. Mas o meu stop tá abaixo do 50. Não fui estopado, né? Olha que agora ele fez um outro candle de força aqui agora, né? E agora chegou ali, ó. Chegou ali no nosso primeiro alvo, né? No 200% aqui chegou. Nosso primeiro gain aqui. Vamos ver o próximo candle. Candle fez uma indecisão agora, vermelha. Candle indeciso, né? Fez um peão spinetop aqui, né? Indecisão. Fico atento. Vamos ver o próximo candle. Opa! Fez mais um peão aqui, tá? Mostrando indecisão, mas começando a cair aqui. Agora me preocupa. Meu stop tá técnico aqui, tá? Vamos ver o próximo... Ó, agora fez quase um martelo ali. É um martelo ali, né? Tá tentando cair, mas a força tá querendo fazer... É voltar a subir de novo. Então isso me deixa mais esperançoso. Vamos lá, então. Opa! Agora fez um novo candle. Um padrão de alta aqui de novo. Bonito aqui, né? Vamos ver se ele vai continuar a subir. De novo indecisão. Opa! Mais um candle verde, ó. Se fosse aqui no 227,2, já teria dado certo, né? Como eu falei, o 227,2, que nada mais é que o 127,2, é uma saída cautelosa bem legal, porque ela é mais fácil de sair, né? A 261, ela acaba chegando, que é o alvo principal, que é a proporção de ouro, mas ela às vezes demora pra chegar lá. Nesse caso, ainda não chegou, né? Vamos ver, continuar na operação aqui. Agora sim, esse candle atingiu meus dois stop gain aqui, né? Saiu aqui no 261, depois saiu aqui no 300%, fechando a operação, né? Os meus stops estavam aqui, tranquilos. Conforme o preço foi subindo, eu poderia ter subido o meu stop loss aqui e deixado abaixo do 100%. Também posso deixar ali também. Conforme o preço vai na tendência de alta, eu vou esticando ali, ok? Será que chegaria no 361? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Fez o martelo ali, né? Então ele deve continuar a subir de novo, mais o martelo, está tentando cair, mas não tem força, mais o martelo, mais o martelo e agora começou a cair, né? Então ele estava tentando cair, mas voltava, tentando que ele voltava e agora começou a cair. Então aqui não chegaria no alvo da super ganância 361, mas chegou no 300%. Está de excelente tamanho. Ok, pessoal? E aí, trader? Gostou da técnica de Kendall de reversão, estrela da manhã com Fibonacci? Bem legal, né? Lembrando, bem importante, pessoal. Tem que fazer backtest antes de operar na conta real, tá? Faz backtest, analisa 90 dias do passado e vê a probabilidade de acerto dessa técnica. Depois opera alguns dias no simulador no pregão ao vivo e vê se a técnica está funcionando legal. Depois que estiver bem confiante, aí sim pode pensar aí na conta real. Beleza, pessoal? Outro assunto importante é o seguinte, lembrando que essa temporada de Kendall de reversão com Fibonacci também tem martelo, tem harami de alta, tem engolfo de alta, tá? Então, pessoal, se você é novo aqui de novo, se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado. Todo dia vídeos de morning call, todo dia à tarde vídeos de conteúdo, pessoal. Ok? Dê joinha no vídeo, dê comentários, interaja com esse conteúdo. Quanto mais você interage com o meu conteúdo, mais pessoas vão ver esse vídeo. E aí, mais vídeo eu vou produzir para vocês. Ok? Peço essa ajuda para vocês de novo aí, tá? Outra dica importante é o seguinte, né? Lembra que eu comentei com vocês? Deixa nos comentários qual o assunto você quer ver no próximo vídeo. Eu dou duas sugestões para vocês, né? A primeira é Fibonacci com gráfico Renko, retração e projeção, que é o xodal da galera. Outro assunto é o assunto mais elaborado, mais aprofundado, que é Fibonacci com figuras de reversão. M, W, ombro, cabeça, ombro, né? Ombro, cabeça, ombro invertido. E nós vamos trabalhar junto com o VWAP. É uma operação contra a tendência. Bem legal. Então, coloque nos comentários se você quer Fibonacci com Renko ou Fibonacci com figuras gráficas e VWAP. Ok? Pessoal, um grande abraço a todos, boas aulas e bons estudos e bons traders.